E tem 14 processos 48.522.43.2015 e 62. Ratificação em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 35 da resolução normativa 468 de 2011 que é a norma organizacional número 18 da ANEL da decisão proferida na 15ª reunião pública extraordinária de 24 de novembro de 2015 que negou o provimento ao pedido de impugnação interposto pelo município de Três Lagoas em face do edital do leilão número 12 de 2015. Diretor relator, doutor José de Rosa. Bom, senhores, esse daqui é um voto que eu trago em função daquela convocação de urgência que tivemos na semana passada por conta do leilão. E a norma organizacional da ANEL número 18, ela determina que deve ser ratificada aquela decisão em até duas reuniões após aquela decisão. Então, eu vou passar direto a leitura só do dispositivo, porque o argumento já foi dito. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por ratificar em cumprimento ao disposto do parágrafo único do artigo 36 da norma organizacional ANEL número 18, aprovado pela resolução normativa 468 de 2011, a decisão proferida na 15ª reunião pública extraordinária realizada em 24 de novembro de 2015, que negou o provimento ao pedido de impugnação interposto pelo município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em fácil edital do leilão número 2 de 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por ratificar em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 35 da norma de organização ANEL número 18, aprovada pela resolução normativa 468 de 2011, a decisão proferida na 15ª reunião pública extraordinária, realizada em 24 de novembro de 2015, que negou o provimento ao pedido de impugnação interposto pelo município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em face do edital de leilão número 12 de 2015, ANEL. Bem,